Então, eles produzem algumas substâncias químicas que são muito importantes para evitar que eles sejam picados por mosquito. Tanto é que isso aí está sendo bem investigado, quem sabe futuramente realmente possam ser feitos produtos repelentes a partir dessas substâncias que são produzidas pela pele de sapo. Hoje, o que sabe é que essas substâncias não são ainda tão eficientes e tão fortes como aquelas substâncias químicas do repelente que a gente usa lá. Então, aquele repelente que a gente usa é mais forte do que a substância química que essas pererecas estão soltando ali na pele.